Olá, meu nome é Luciano Araújo, tenho 54 anos, nascido em Campina Grande, Paraíba. Sou divorciado há alguns anos, moro sozinho, sou pós-graduado em Direito e trabalho no Tribunal Federal há muitos anos. Estive em conversa com o seu Edson, uma pessoa maravilhosa que me convenceu a me cadastrar na agência em busca de um amor, uma companheira, uma pessoa que possa estar comigo nos momentos bons e nos momentos também de adversidade. Eu sou uma pessoa que gosta demais de me cuidar, vou regularmente à academia e mesmo neste período agora de quarentena eu faço as minhas atividades em casa mesmo. Me alimento bem, sou romântico, sou musicista e gostaria também de conhecer uma pessoa que tivesse afinidades comigo, gostasse das coisas que eu também gosto e que a gente levasse um relacionamento sério e duradouro e pudéssemos ser felizes, sermos felizes, né? Eu acredito ainda no amor de duas pessoas e que é possível sim se amar alguém, apesar do tempo em que nós vivemos, deixo o meu abraço e fico no aguardo, quem quiser fazer contato comigo, faça, se comunique com o seu Edson, tá ok? Obrigado e até mais!